A companhia de trânsito recebeu hoje 25 bafômetros. Os equipamentos servirão de reforço para fiscalização durante a Expo Acre 2009. Esse é um alerta para os motoristas que costumam ingerir bérbida alcoólica e dirigir. Essa é uma arma apresentada pela Secretaria de Segurança Pública para reduzir os acidentes de trânsito. São 25 novos bafômetros que foram repassados para o Detran e serão distribuídos para cada viatura da companhia de trânsito. Simultaneamente, a polícia vai poder fazer blitz em diferentes pontos da cidade. Nos últimos três meses, 90 motoristas foram flagrados com doses de álcool enquanto dirigiam. Com a intensificação da fiscalização com os novos equipamentos, esse número pode triplicar. Nós vamos fazer campanha específica para todos os condutores, especialmente os motociclistas. Nós temos visto que há uma imprudência maior por parte desses condutores. O Detran está licitando a compra de mais 15 equipamentos que serão repassados ao interior do estado. A Secretaria de Segurança quer bafômetros nos municípios com maior número de veículos, principalmente Cruzeiro do Sul, onde é alto o índice de acidentes. Isso vai fazer com que essas ações tendem a anibir esse consumo de álcool e também vai fazer com que diminui esses índices de acidentes. Os novos bafômetros começam a ser usados amanhã quando acontece uma grande festa em Senador Guilmar, que fica a 25 quilômetros de Rio Branco. Depois o grande teste será na Expo Acre. Os equipamentos passam a ser usados logo no sábado pela manhã, quando acontece a cavalgada. A polícia de trânsito já começou a alertar aos mais afoitos que ingerem bebida alcoólica durante a festa agropecuária e decide sair dirigindo com o carro ou a moto. É lógico que a Expo Acre vai ter um tratamento especial, uma vez que é um evento que tem a presença de várias pessoas, e o consumo de álcool também lá dentro é alto. E nós estaremos com equipes só para fazer operações com bafômetro.